GQCDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Se inscreva também no meu canal, vou estar postando lá no meu canal que foi criado agora, Ney Castro. Vai estar postando bastante conteúdo lá sobre teclado, sobre produções e também o canal Estouro Produções, que é sobre as produções que a gente faz, né? Os CDs e etc. E alguns músicos também que vêm aqui em casa fazer produções, vou estar postando lá muita coisa, muito conteúdo bacana. E o canal principal, Camarote do Rios Oficial, que é a minha banda de trabalho, que eu trabalho com o parceiro Killer Rios. É a nossa banda de trabalho e o canal também foi criado agora, então está começando agora. Eu peço que vocês ajudem a gente lá no canal. E não se esqueça de inscrever no canal do nosso amigo GQCDs lá de Paratinga, na Bahia. E me siga lá no Insta também lá, é arroba Ney Teclas, lá no Insta, vou estar postando bastante coisa lá também. Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Música